Oi? É batatinha? Batatinha Come! Estou admirado, gente, desse tamanho aqui É batatinha mesmo, não é nada Olha esse cara, dá uma molhada, você quer ver? Olha esse cara, dá uma molhada Eu nunca vi isso aqui desse tamanho Come uma Come uma Olha Come uma Come uma Aí vai comer Experimenta Muito bom Olha, eu vou comer Que lugar você comprou isso aqui? No restaurante Aqui, ó Daqui a pouco ele quer saber quando você comprou Viu, cara? Já comprei É, já comprei É O que é? Não sei Aonde que é? Mas tá bom? Aqui embaixo, aqui Tá bom? O senhor gostou? O senhor gostou? Tá bom? Ah, então tá, olha Come mais, então É A coisa dele é muito boa Aonde que é a loja dele? Fica aqui na rua de baixo, aqui, ó Você tem que explicar Aqui na rua de trás, aqui, ó Aonde era o cinema? Aonde era o cinema? É Tchau Tchau Tchau